Por que as hérnias de discos cervicais podem causar dores cervicais que irradiam para o braço e eventualmente para a mão? Vamos entender como isso funciona. Então primeiro explicando o que é hérnia de disco cervical. Aqui é a nossa coluna, a medula e o disco intervertebral. Ele pode degenerar escapando para trás. Isso é hérnia cervical e ele pode comprimir esse nervo que vai irradiar para o braço. Nós temos vários nervos. Os principais são C5, C6 e C7 que são comprimidos. De modo que se C5 for comprimido, o paciente pode ter dor no pescoço que irradia até a região do antebraço. Se for C6, essa dor pode irradiar até o dedão, usualmente de um lado só do corpo, um braço só. E se for C7, a raiz comprimida, o paciente vai ter dor então que irradia até os dois primeiros dedos da mão.